eu descobri o segredo do meu primo, descobri o segredo do meu pão, eu descobri você não imagina você não imagina quer saber qual é, quer saber qual é? será que a gente conta para a galera? para a galera ficar sabendo? será 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 será? eu peguei a câmara do meu primo escondida e eu acho que eu vou contar esse segredo para a galera Será, será, será que a gente conta, conta, é um segredo de infância, de infância, a infância dele, a infância dele, será, 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 misericórdia, isso aí é uma relíquia, uma relíquia, um tesouro, um tesouro, será, a galera merece saber, será, será. O que é, o que é, o que é, o que foi homem, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi que você está aí, você está aí tão ansioso, e está aí tanto, dizendo que quer contar um segredo do nosso primo, nosso primo, que segredo é esse, que segredo é esse, mas é segredo assim, importante, 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 não é perigoso, não é perigoso não, é o que, é o que, me diz, me conta, me conta, me conta, e você quer contar para a galera, para a galera, mas, e, por que a galera precisa saber, por que? Por que a galera precisa saber? Ah, porque faz parte da história da galera também do canal. Ah, mas por que isso? E tinha a ver com a galera do canal. Ah, porque tem pessoas que também podem ter sido do tempo dele. Mas o nosso primeiro tempo, do dinossauro? É do tempo dos nossos avós? Ah, mas o que será? Que segredo é esse tão importante que você tem aí? Que você quer revelar pra mim e pra galera? Que segredo é esse? Ah, da infância dele? Ih, é mesmo. Como será que foi a infância do nosso primo? Como será? Naquela época aí? A nossa infância foi diferente, foi diferente. Mas diz aí, diz aí o que você quer contar. O que você quer contar pra mim? Pra mim? Pra você? E a galera? Mas vamos contar. A galera precisa saber, precisa saber. O que é? Você não vai querer, você não vai querer. Nossa prima, nossa prima, nossa prima, nossa prima. Tinha uma namorada, tinha uma namorada bonita, bonita, bonita. Tinha as fotos dela, aqui tem as fotos dela. É, é loira, loira, loira. Olhos azuis, olhos azuis. Parecia uma rainha, parece uma rainha, parece uma pretinha. Fizerem coisas, ele nunca contou pra gente, nunca contou pra gente. Epa, epa, pode continuar, pode continuar. Eu vim dali quando eu vim, eu vim. Eu vim dali quando eu vim, vocês dois aí cochichando, cochichando, conversando, cochichando baixinho. Tô falando o que? Sobre o que? Bora, não, não, eu quero saber. Eu vim, não, eu não tô. Eu vim, eu vim. O que é? Que cochicha é esse? Que segredo é esse entre vocês dois aí? Que estão aí cochichando, cochichando quando me viram, desfassaram, desfassaram, trapearam. Não, bora, bora, desembucha, eu quero saber. Então, se não é nada demais, não é nada interessante, não é nada importante, então eu quero saber. Bora, bora, diga, diga, desembucha. Não, não, se não é nada importante, se vocês não estão com nada de importante pessoal de vocês, então estão falando sobre mim, sobre mim, vocês estão cochichando sobre mim. Então, então bora, diga, eu quero saber. Não, não disfarce não, nem você, nem o doidinho. Não venha me tirando de tempo, tapinhando, tapinhando, querendo me enganar no papo não. Bora, bora, eu quero saber, eu quero saber, desembucha, desembucha. você anda acirmado anda acirmado, anda desconfiado desconfiado e tá assim agora a gente não pode conversar você não bate aqui, você fica desconfiado desconfiado, você deve não, a gente tá falando uma coisa aqui, não é gente, não é gente, é gente pessoal, quer saber a gente tá conversando sobre sobre o canal, sobre o canal é, sobre o canal, sobre a gravação do canal, sobre os vídeos e se a galera tão gostando se a galera tão gostando dos nossos vídeos sem 지금 se divertindo, sem se distraindo é isso, é isso, a gente tá batendo papo sobre isso, sobre isso é um doidão, é um doidão é isso aí que o homem falou, é isso aí a gente tá conversando, batendo papo sobre o canal sobre o canal, se a galera tão gostando se a galera tão se divertindo, se a galera tão adorando nossos vídeos, a gente tá comentando sobre isso por isso que a gente tá conversando baixinho você tá acirmado, anda acirmado, desconfiado você não confia mais na gente, nós a gente não, a gente tá aqui debatendo sobre o canal, sobre o canal e a gente tá até pedindo que a galera comente aí, comente sobre nossos vídeos o que eles tão achando, o que eles tão gostando o que eles tão se diferenciando, é isso aí é isso aí e a gente não pode conversar mais não ah, por que vocês não explicam? vocês não explicam? vocês não dão uma explicação direito que eu entendo? ah, sim, agora sim se é sobre o canal também gostei, vocês comentando sobre o canal, conversando sobre o canal sobre a gravação dos vídeos se a galera tão gostando, se a galera aprova o que a galera tão achando dos vídeos se a galera tão se divertindo se distraindo, o que tá precisando no canal é inscritos aumentar os inscritos porque a gente tá pedindo a meta de 200 inscritos e tá demorando um pouco, né, pra chegar os 200 inscritos, tá quase, bem pouquinho só falta a galera dar uma força aí, né a galera meter o dedo aí no canal o dedo no botão de se inscrever e detonar pra bater logo os 200 inscritos vamos esperar, vamos aguardar pouquinho, devagarzinho, né devagarzinho, mas a gente vai chegar lá eu acredito na galera aí eu acredito na galera do outro lado acredito, confio, a gente vai bater essa meta então, tudo bem, se é sobre isso assim, então desculpa aí desculpa, pode conversar novamente pode ficar aí conversando sobre o canal aí tá certo, então tá certo bem, então deixa eu ir embora ele já foi, ele já foi, ele já foi ele já foi, ele já foi vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele já foi находou vem, vem, vem Tá certo, vem, tá certo vem, vem, vem vamos láCarlios vamos láVRVRVRVRVRRA vamos lávilhar pra galera vamos lá revelar pra galera eu trocava E eu descobri, eu descobri Peraí, peraí, peraí Vai que ele volte, vai que ele volte E se ele voltar, pega a gente em flagrante A gente em flagrante revelando o segredo dele Pra galera, pra galera, vamos esperar um pouquinho Vamos esperar um pouquinho, misericórdia Como você é a ferreira Como você é apressado, peraí Vamos dar um tempinho, vamos dar defesa E se ele volta, se ele volta, a gente está lascado Vamos olhar, vamos olhar agora se ele já foi Vamos olhar se ele já foi Mas se ele já foi a barra de Belinda A gente revela pra galera, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ele já foi Então vamos lá, vamos lá, revelar pra galera Vamos lá, vai agradecer a galera Vai ser ansiosos, vai ser ansiosos Vamos, vamos, vamos Vamos lá toter revelado, vamos lá revelado Que a galera está ansiosa, que a galera está ansiosa Que a galera quer saber, você não quer saber, quer saber Olha, pra conseguir ver que meu primo guardo Desde pequeno, desde pequeno A gente vai revelar, quer saber, quer saber Misericórdia, o melhor escória A galera vai ficar surpresa A galera vai ficar admirada, admirada não, peraí, 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 a gente vai revelar esse segredo, se o canal do meu primo fechar nos 200 inscritos, bater nos 200 inscritos, se o canal do meu primo bater nos 200 inscritos, se bater nessa semana nos 200 inscritos, a gente revela esse segredo, fechado doidinho, topa, eu e você, conforme isso com a galera, então se esse canal fechar nos 200 inscritos, essa semana, a gente revela, fechado, 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 muito bem, muito bem, muito bem você fazer isso, vamos deixar a galera mais ansiosa um pouco, mais ansiosa, a galera um pouco curiosa, tá certo, tá certo, tá certo, se esse canal do nosso primo fechar 200 inscritos, 200 inscritos, a gente revela, a gente revela, se essa semana desse canal bota 200 inscritos, a gente revela, é um segredo maravilhoso de infância, é um segredo maravilhoso de infância, toda criança do tempo dele, que se teve essa infância, aí, porque as crianças de hoje em dia não tem mais infância, as crianças de hoje em dia não existem mais infância, não tem mais aquelas brincadeiras, porque hoje em dia é só celular, só celular, a tecnologia, celular, celular, internet, e as crianças de hoje em dia nem querem mais saber, nem lembram mais, nem querem nem saber daquelas brincadeiras de antigamente, né, daquelas músicas de antigamente, de criança, de hoje em dia, as crianças de hoje em dia já nascem dançando funk, dançando funk, tá mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá, e, 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 e valeu a beitão, mas não sei o que, crianças, as crianças de hoje em dia não conhecem, não conhecem, não conhecem, aí fosse ter antigamente, César, fechado, 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 vamos lá, vamos esperar, se esse canal bota 200 inscritos, a gente revela, revela pra galera. É, aperaí, e aí peguei, peguei, agora, peguei, agora, no finalzinho eu escutei, vocês dizem aí, fechado, 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 se o canal fecharem 200 inscritos, revela um segredo meu, um segredo meu, que segredo é esse? Que segredo é esse gente, que nem eu mesmo sei que o segredo é meu. Não, não, não me, não, que segredo é esse? Eu ouvi dali, quando eu vi vocês dizendo, que se o canal fechasse 200 inscritos, vocês iam revelar, o que? Galera, eu não sei o que é que o Almir e o Duidinho estão aprontando Eu sei que eu peguei duas vezes Quando eu vinha, eles cochichando Eles no maior cochicho E eu cheguei até a ouvir um pedacinho da conversa deles Agora no finalzinho, quando eu voltei Eu escutei no finalzinho Eles falando Se o canal batesse 200 inscritos Eles iam revelar um segredo meu Eu não sei que segredo é esse Que eu não tenho segredo nenhum Mas com Deus e ninguém Principalmente de vocês inscritos do canal Mas eles estão dizendo aí Que se o canal batesse 200 inscritos Vão revelar um segredo meu De infância E o que será, galera? Vocês imaginam aí Vocês podem imaginar o que será Porque nem eu mesmo sei Que segredo é esse de infância que eu tenho E que eles dizem que vão revelar pra vocês Mas, galera Se eles pediram a vocês essa meta de 200 inscritos Se o canal fechar 200 inscritos essa semana Eles revelam um segredo meu Então vamos lá dar essa força Dessa ajuda a eles Eu confio em vocês Eu sei que vocês podem Que vocês tenham a força De fazer com que esse canal Feche 200 inscritos E se fechar 200 inscritos Eles vão revelar esse segredo meu A vocês de infância Porque esse segredo é de infância Até pra criança Então eles Eu acho que eles querem dizer Que as crianças de hoje em dia Não tem a infância que tinham As crianças de antigamente Porque com a tecnologia de hoje em dia Internet e celular As crianças não querem mais saber De infância como antigamente As brincadeiras de infância Que tinham antigamente As músicas de infância Que tinham antigamente Hoje em dia A criança já nasce dançando funk Essas músicas de funk Essas coisas modernas de hoje em dia Não tem mais infância Então galera Se vocês gostarem do vídeo Se vocês curtiram o vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu like Ativem o sininho Porque visualizações O canal tem várias visualizações Mas o importante Não é só visualizar O importante é se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho Porque aí o canal Está garantido Com vocês inscritos Que a gente sabe Tenho certeza Que vocês estão gostando do canal Gostam do canal Gostam dos nossos vídeos Então galera Vamos lá Dar essa força a eles A mim e ao canal Se o canal bater 200 inscritos Eles vão revelar esse segredo meu a vocês Então galera Fui